Parado aí, parceiro É, o que você quer? Você não é bem-vindo nessas bandas Trate de arredar o pé daqui antes que eu perca minha paciência Trate de arredar o pé daqui É, eu vou embora daqui Não, pera, era zoeira, era zoeira Nem joguei isso aqui ainda, tá? Eu só terminei o tutorial Significa que você vai ter que me carregar Mano... Pai, estou morrendo, não há como negar Maluco Olha, certeza que tem Tem um negócio aqui atrás, ó Olha, ali, ali, tem um negócio aqui atrás Olha aqui Caralho, esse carro Pega a roupa Olha 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 Nossa, ele... Ah, valeu, Neil Eita Chegou um grandão ali, hein Ai, caralho Me deu sangramento Como é que eu dessangro? Eu não faço ideia Tô sangrando Eu tô sangrando Ai, socorro, tô sangrando Eu estou sangrando Eu estou sangrando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele te ignorou Ai, 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 ai Filha da mãe Filha da mãe Ah Nossa Ai, tem outro bicho aqui Ele veio correndo Falei, beleza, ele tá na frente, ele desvia Aí ele liga na hora você e vem em mim Tá de sacanagem Eu também achei Falei, tô safe aqui Nem me preparei pra desviar Aqui vai começar a ficar difícil Eita Ai Ai Ai, 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 ai Tira de mim, tem uma flecha em mim Minha da mãe Ah, que eu sabia Vou te dar um tiro Eita, oita, oita Que que é isso, que é isso O bicho me vomitou a vida Entendi nada A mim não O bicho sumiu Não sei, ele deu 5 explosões e me ferrou aqui Eu tomei, eu tomei, dando uma beça Ai, 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 o cara aqui Ai Nossa Socorro Socorro, 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 socorro Parecia um cara do meu lado Ai, me matou Me matou Me derrubou Me derrubou Me derrubaram aqui Socorro Ai, caralho Eita Ah, morremos Nossa, não creio Eu tava atirando nos bichos lá embaixo Caiu em cima de mim os bichos Eu tava com pouco HP Caramba, véi Tio Chico, tem um passo do Xbox no PC? Eu tomei, acho que ele deu tiro Tomei dano Quanto é o rapaz? Tomou dano? Tomei Minus 3 Obrigado, hein Quanto é o rapaz? Era só pra saber se tava com ele mesmo Você não podia ter confiado na minha palavra, não? Ih Henrique, esse bicho que é brabo, Henrique Só ajuda aqui Deixa eu chegar pra perto pra ele abrir a guarda Aí, atira ele Tá dando gratuito na app Aí, aí, aí Agora Vou chegar perto e atiro nele Ele vai atirar Eu até mim Tá, vai lá Aí, boa Nossa senhora Maldição Maldição Ei, cobre-me! Tá de 12 net Ai, caralho Fraquim Não aguenta não É o trem sem freio Isso é tudo que você tem A pistola desse cara aqui dá pouco dano Desse aí dá mais dano Esse daqui acho que é melhor mesmo É porque esse daí é de curta distância, né? Ei, cobre-me! Ai, beleza Aí atrás, 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 atrás Ai, cobre-me! Terra da puta Oh, corno, volta aqui Meu, tá ele Não, não, não! Arctur! Não, foi a flecha aqui pro giro. Ah, esse bicho só espera ele pular. Espera ele pular e regaça ele. Ah, nossa, ele me acertou! Mas não morreu, não? Não, morreu, morreu. Caraca! Eu dei o pulo pra trás e ele me acertou do mesmo jeito. Era arqueiro. Caí, tá? Ele acordou mirada em mim com você do lado dele, velho. Pelo amor de Deus. Atrás de você. O dele é uma machadada. No meio das paletas. Eu tô sangrando de novo. Aí ferrou, hein? Aí o bicho que atira. Eu não tô com esse bicho não, velho. Eu vou recuar que eu vou esperar o sangramento acabar. Volta comigo. Ah! Passou por você um. Nossa, passou um por você. Não creio. Tá botando, ó. Valeu. Tô te devendo um negócio. Tô devendo o quê? Agora eu vou acabar com esse bicho. Tô irritado. Cadê você, seu cornão? Maldito! Nossa senhora! Caraca! Tava aqui no lado. Eu não consigo voltar rápido. O boneco é todo troncho. Você pode rolar pra trás, hein? Aqui, ó. Ó. Ah, sim. É, mano. Até eu pensar nisso. O bicho já tava atirando em mim. Tem uma névoa aqui, ó. É essa. É essa aqui. Ih, caralho. Eita. Ah, o cara das flechas. Ah, já tô sangrando. Mentira, não tô não. Que susto, cara. Ai, meu Deus. O que que foi? O bicho me deu uma flechada lá da PQP e quase me matou. Ah, que isso? Que isso? Que isso? É... Eu só me explodi aqui do nada. Agora eu entendi porque que tem um save ali. Morri. Eu vim pra direita aqui, Alê. Melhor vim pra cá. Ah, que isso? Nossa. O troço cai onde... Onde o bicho vem. Ai, não, 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 não. Ah. Ah, não me taca negócio. Fácil. Ah, entendi. Nossa. Ei, caralho, morri. Tô indo aí. Caralho, tem muito cara. Tem um cara atrás. Ah, como é que tira? É o E. Ih, vem correndo. Ah, agora sou eu. Cara, que bagulho louco, velho. Tem um cara atrás de você. Ai. Nossa. Caí. Caí. Calma, calma que tem tempo. Eu demoro pra morrer um pouco ainda. Caraca, tô quase morrendo. Corre, 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 corre. Tem como... Me ressale de alguma forma? Não sei. Vem pra cá que eu tenho. Tem adrenalina. Mas não... Ai. Ah, meu Deus. Vou te negociar aqui. Agora posso esquecer. Caraca. Eu tenho que pegar o pulher. Ah, atrás. Ai. Nossa. Morri de novo. Ai. Ah, não. 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 Será que deu tempo? Acho que não, mas... Ai, ai, ai! Ai, não deu tempo. Ah, cara, que droga. O bagulho explode do nada, cara. Não tem nem aviso prévio. Então, né? Que isso? Eu já percebi. Ele joga uma parada pra cima. Ele aponta pra cima e joga. Aí, quando ele fizer isso, você sai pro gol. Mano, mas não dá tempo. Tem muito bicho em volta pra gente prestar atenção no que ele tá fazendo. Tá, tô indo aí. Bicho atrás. Colado. Colado. Mata aí. Foi. Vamos ver se agora dá. Ah, cara, me matou quase. Ah! Se der, se der, se der. Sangrando. Bicho chato é porque tem outro... Nossa, apareceu na minha cara. É que não dá pra você correr na direção que você não tá olhando, cara. Aí você fica lento. Ai, cara. Isso, fodeu agora, hein? Pula, pula, pula. Não, não vou pular não. Vou meter ele a porra e morrer. Acho que foi um pouco. Acho que foi um pouco de teimosia da minha parte. Eu vi que tava dando certo, eu não quis parar. Obrigado. Meu consagrei, though. Basta esse jogo aí. Mó bom. Que jogo? Remnants. Ah, eu peguei ele na... Ah, é o barulho, Henrique. Que faz? Então, o barulho eu consigo ouvir, mas... Ui, não! Estão os três jogando? Não, não. Só eu e o... E o Ale... Ah, corre. Só corre. Deixa eu ver como é que é esse jogo aí. Corre, para. Nossa, que poluição visual. Matei! Uh! Meu! Acabou? O segredo é não ficar parado. É, então, né? Spider-Man... diagnosed química repeated Souco... E aí . Wow! ומ�za-se! E aí level 2 �� 1 Deep... E aí E aí E aí E aí E aí E aí